Toma! Nossa, eu fui muito flex agora, tá? Não sei! Fala galera, tudo bem com vocês? Finalmente chegou aquele momento, a gente faz isso pelo menos umas duas, três vezes no ano, onde nós estaremos falando sobre todas as novas informações sobre o set 6.5. Novamente nós tivemos o privilégio de jogar esse set, fui convidado pela Riot pra jogar ele antes, pra testar. E apesar de a gente não ter uma mecânica nova necessariamente, os aprimoramentos se mantêm, nós teremos muitos aprimoramentos. Spoiler, são 80 aprimoramentos novos, muitos campeões saíram, muitos campeões entraram. Como vocês já sabem, o Silco vai estar presente nesse set, ele é uma lendária bem massa. Então, qual que é o nome do set, né? Vamos começar por aí. O nome do set é Neon Knights, que a gente vai traduzir pra Noites de Neon, eu imagino que deva ser esse nome, certo? Então, vai ser mais ou menos nessa pegada. Vou falar sobre todos os campeões novos, sobre todas as sinergias novas, sobre o que saiu, o que entrou. Tivemos itens saindo do jogo também, isso é um evento raro, tá? Então a gente vai estar falando basicamente sobre tudo, e se você tá na dúvida, esse set vai estar no PBE no dia 1, provavelmente, que seria numa quarta-feira, e no dia 16 ele vai estar nos servidores live, ou seja, você tem mais duas semanas aí pra ruxar o seu elo no set 6 e se despedir dele, beleza? Eu peço, por favor, que se você gostar, você deixe seu like, se inscreva no canal, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar esse vídeo aqui falando primeiramente sobre os campeões que saíram pra dar entrada pros campeões novos no set 6.5. Lembrando que nós teremos 20 campeões novos aí no set, então nós precisamos que alguns saiam. Então, quais campeões que são esses? Primeiramente, diga a Deus aí esses campeões que foram pegos pela Lâmina do Futuro, né? Campeões esses que são o Twisted Fate, o Kog'Maw, a Tristana, o Trandall, o Shaco, o Tarek, a Lissandra, a Janna, o Urgot e a Akali. Como vocês já sabem, nós temos sinergias, perdão, que foram embora também, isso já tinha sido anunciado antes, né? Então a sinergia de Acadêmico e de Imperial deixa de existir, então com isso alguns campeões vão embora também. Campeões esses, como é o caso do Garen, do Graves, da Katarina, da Lux, do Ione, da Yumi. Confesso que eu vou sentir um pouco de falta do Ione, pra ser sincero, eu adorava esse campeão. Mas, continuando dando sequência aos Imperiais, que graças a Deus estão indo embora e que a gente não vai sentir a menor falta, eu garanto pra vocês, nós teremos a saída da Samira e do Sion. Então aqui vocês podem perceber que o Sion, não, perdão, o Talon se mantém no set, só que agora como uma sinergia nova, certo? Essa parte que eu achei muito legal, galera. Pra quem acompanhou a Arkane, sabe que a Jinx e a Vay começaram a série como duas irmãs, né? Muito próximas. E ao longo da série, elas meio que foram se distanciando. E eles decidiram meio que fazer uma lorezinha em torno disso. Então, no set 6, elas tinham as sinergias de irmãs. Nesse set, elas deixam de ter essa sinergia de irmãs pra ter uma nova sinergia que agora se chama rivalidade. Rivais, na verdade. Então, esperem por Jinx e a Vay manter uma sinergia que se comunicam, mas agora um pouquinho diferente. E isso eu achei muito legal. A Vay, por exemplo, deixa de ser um campeão de custo 2 pra ser um campeão de custo 4. E eu já adianto pra vocês que é um campeão que eu achei muito interessante, certo? Então, essa ideia aqui eu achei muito legal também. Nós temos alguns campeões que vão se manter pro set, certo? Que apesar da saída das sinergias deles, eles vão se manter como sinergias novas, que nem é o caso do Talon que eu tinha mencionado. Então, quais são esses campeões que conseguiram aí resistir pras Noites de Neon? Nós temos 5, que são a Leona, o Talon, o Swain, o Kassadin e o Blitz. Esses campeões, apesar da saída de suas sinergias, ou seja, de protetores, de acadêmicos, de imperiais, eles conseguiram resistir para o set 6.5, certo? Uma outra mudança muito importante, galera, que eu considero muito importante falar pra vocês é que finalmente o Anjo Guardião deixa de existir. Nós teremos a saída do Anjo Guardião, que era o item que você fazia com a espada, mais a armadura, pra dar sequência ao Véu da Noite. O Morty Dog já tinha mencionado em algumas vezes na live dele que ele não gostava da existência do Anjo Guardião, porque era um item muito difícil de balancear, porque vocês já sabem que tem vários bonecos que interagem de acordo com o Anjo Guardião. o Urgot, o próprio Victor, a própria Ary dos outros set, a Kaisa e assim por diante. O que fazia muito difícil deles arrumarem esse item e deixarem um item viável pra todos os tipos de campeões. Então com isso eles fizeram uma troca do Anjo Guardião pelo Véu da Noite e eu achei muito interessante. O que esse item vai fazer pra substituir o Anjo Guardião? Ele vai continuar sendo um item bem defensivo e eu acho que vai ser um item muito interessante no seu carregador, mas vai deixar de ser um item interessante pra bonecos de linha de frente. O que ele faz? Quando o usuário fica com menos de 50% de vida pela primeira vez no combate, ele entra em um modo camuflado por um curto período de tempo, tornando-se intargetável e limpando qualquer efeito negativo. Ou seja, ele vai tirar por exemplo o Bleed do Talon. Já dei um spoilerzinho que o Talon vai continuar dando o Bleed dele, mas enfim. E depois dele sair da camuflagem o usuário vai ganhar um adicional de 30% de ataque speed, de velocidade de ataque. Isso aqui é muito interessante principalmente pra counterar assassinos porque ele perde o agro, ele se torna intargetável, ou seja, ele vai sumir por um curto período de tempo fazendo com que o assassino vire em outro alvo. Isso aqui é realmente um item muito bacana, um item defensivo e que com certeza não vai ter problemas de interação. A priori, gostei muito dessa mudança, vamos ver se ele não vai estar muito quebrado, se ele não vai deixar seu carregador muito forte ou se então não vai ser um item muito fraco. Mas a princípio me pareceu um item bem, bem, bem interessante, certo? Então é isso, o Anjo Guardião deixa de existir pra dar lugar aí pra existência do Véu da Noite. Bom, antes de falar sobre todos os campeões do set, sobre cada habilidade e tal, vamos primeiramente falar sobre as sinergias novas. Nós temos rework e algumas sinergias antigas e também nós temos a entrada de sinergias novas, certo? De sinergias antigas que nós teremos algumas mudanças, nós temos primeiramente a sinergia de Socialite, onde agora nós teremos 5 Socialites, nós temos 1, 2, 3 e 5. O que acontece aqui de diferente é que 5 Socialites vai ter todos os efeitos dobrados. Então com 1 você tem 15% de dano extra, com 2 você ganha 3 de mana por segundo, com 3 você se cura em 30% de todo o dano causado e com 5 todos esses efeitos vão ser dobrados. Então se você conseguir 5 Socialites, vai ser um efeito muito forte em um dos seus carregadores. Eu acho que eles fizeram isso aqui por conta de você ter a existência do aprimoramento prismático que era muito ruim antigamente e agora ele vai se passar a ser no mínimo interessante. As peças que vão fazer essa parte dessa sinergia agora são o NAR, a Senna, a Serafine e o Galho, certo? Então de Socialite aqui nós temos mudanças, nós temos o Taric e qualquer outra? Nenhuma, né? É só o Taric que a Senna entrou no lugar, se eu não me engano. Os Colossos nós tivemos uma mudança também, particularmente eu acho que isso aqui é uma mudança só para eles conseguirem balancear melhor. Infelizmente os Colossos se mantêm no set, isso aqui é uma das minhas principais queixas da existência de Colossos, Yordles e Mercenários, mas de qualquer forma o que acontece aqui é que os Colossos eles são maiores, eles são mais poderosos, eles são imunes a controles de grupo. Antes não tinha esse parte do texto, tá? Que Colossos ganham mil de vida, no entanto, cada Colossos precisa de dois espaços no seu time e caso você tenha dois campeões Colossos no campo, você recebe 25% de dano reduzido. Não tinha no texto antes falando que eles ganhavam mil de vida, certo? Então agora eles vão fazer isso aqui provavelmente para tentar balancear um pouquinho melhor os Colossos. Com a saída do Sion nós temos a entrada de um campeão novo, campeão esse que é o Alistar, já adiantando para vocês, ele tem o combo fofo, ele dá o WQ basicamente no time oponente, certo? Então os Colossos vão ser o Alistar, o Shogaf e o Galho nesse caso. Falando agora sobre as novas sinergias que nós teremos nesse set, nós temos 5 sinergias novas. Primeiramente a sinergia de Hextech, que eu imagino que não tem a tradução, a sinergia de Striker, lembrando que eu ainda não sei como eles vão traduzir, a sinergia de Debonera, eu imagino que deva ser Galante ou algo do gênero, Rival, que é a sinergia entre a Jinx e a Vi, e também a sinergia de Mastermind, que é a sinergia do Silco, certo? Começando pelo Hextech, o que esse efeito vai fazer? O que essa sinergia vai fazer afinal de contas? O que acontece, galera? No início do combate, a cada 5 segundos, o núcleo Hextech vai enviar um pulso de força que vai garantir um escudo por 4 segundos a todas essas unidades Hextech. Enquanto esse efeito estiver ativo, ele vai adicionar dano mágico bônus a todos os ataques dessas peças Hextech. Lembrando que esse escudo não é um efeito acumulativo, então se a sua peça não tomou dano e tiver um outro pulso de energia depois de X segundos, esse efeito de escudo não vai ser acumulativo, é isso que ele está dizendo, certo? É uma sinergia bem interessante, é um conceito bem legal, que basicamente a ideia é que quanto mais Hextech você tiver, melhor vai ser. Então eu imagino que vai ser uma sinergia de grandes peças, ou seja, de 6 ou até mesmo de 8. No mínimo 4, 2 não deve ser tão interessante assim, talvez só no early game, certo? E quais são as peças que vão fazer parte dessa sinergia? Nós temos o Nocturne, o Jarvan, o Swain, a Sejuane, o Lucian, o Alistar e a Sivir, certo? Esses são os campeões que fazem parte da sinergia de Hextech. Falando agora da sinergia de striker, a sinergia é uma sinergia bem preguiçosa, na verdade ela é bem simples, não tem muito segredo. O que acontece? Strikers ganham danos de ataque bônus. É isso, simples assim, reto, direto. Se você tem 3, é 50, você tem 5, é 90, você tem 6, é 160 e assim por diante. E quais são as peças que fazem parte dessa sinergia? O Jarvan, a Hexai, o NAR, a Irelia e a Sivir. Pronto, simples, já bora pra próxima porque essa é uma das sinergias mais enxutas que eu poderia fazer, assim, mais simples de todas, certo? Falando agora da sinergia dos Galantes, que são os Debonairs, essa sinergia aqui ela é um pouco complexa e ela traz um pouquinho do efeito de Chosen de volta, digamos assim. Os campeões que são Galantes, eles ganham vida e AP extra que aumentam em 3, 5, 7, que é uma sinergia de 3, 5, 7, certo? Se existe um Debonair galante que é VIP, eles são chamados de VIP, certo? Em jogo, ele vai ativar seu bônus único. Qual é a ideia aqui, galera? A ideia é igual o Chosen. Se você tem um campeão que já é VIP, vai aparecer na lojinha assim um boneco circulando em volta, tipo, sei lá, por exemplo, nós temos o Brand, o Talon, a Syndra, a Leona, o Draven e a Zery. Vai aparecer um Brand VIP que vai ser igualzinho o efeito de Chosen, de escolhido, digamos assim. Se você comprar ele, seu Brand vai ter a habilidade normal dele mais um efeito adicional que vai estar escrito efeito de VIP. Ah, sua habilidade vai dar 200 de dano a mais. Algo assim, tô supondo, certo? Depois a gente vai ver qual que é o efeito VIP e tal. Bonitinho, certo? Essa é a ideia por trás disso. Só que você só pode ter um VIP por partida. Perdão, no campo. Então, se você quiser procurar por um outro campeão VIP que é galante, você vai ter que vender o seu pra procurar por outro. Ah, quero achar um Draven VIP. Você vai ter que vender o seu Brand VIP e roletar, procurar até vir um Draven com esse efeito adicional, certo? Então, é simples assim. A peça ganha HP e poder de habilidade extra e o seu campeão VIP vai ter um efeito de habilidade adicional único. Por exemplo, no caso do Talon, o Sangramento causa dano verdadeiro. O Talon é igualzinho, ele tem o bleed dele, certo? Só que se ele for VIP, ele vai causar dano verdadeiro. O Draven ganha alcance infinito e ignora parte da armadura do alvo. E assim por diante. A Leona usa a habilidade e ela se cura pra cada inimigo tendo ela como alvo. Essa é a ideia do VIP, do VIP, né? Digamos assim, que é justamente trazer um pouquinho aquela ideia de escolhido de volta, certo? Falando agora das sinergias únicas, que é a Rival e a Mastermind, nós temos a sinergia de Rival, que é a sinergia entre a Jinx e a Vai. Essa sinergia ativa quando você tem exatamente uma única unidade rival. Ou seja, rivais nunca trabalham juntos. A ideia é justamente essa. Então a Vai e a Jinx, você nunca quer colocá-las no campo juntos. Antes você queria colocar as duas juntos pra procurar um efeito adicional. Agora você não quer. É igual o efeito de ninja, digamos assim. A Vai, ela garante 20% de redução no custo da habilidade dela e a Jinx ganha 40% de velocidade de ataque por 3 segundos depois de realizar um abate. Eu achei essa ideia aqui sensacional de acordo com a Lore de Arcane. Realmente achei muito boa, certo? Agora a sinergia do Silco é a sinergia de Mastermind que no início do combate o Mastermind dá os seus dois aliados diretamente à sua frente. As duas peças que estão na frente do Silco vão receber 40% da mana máxima deles no início do combate. É uma sinergia bem legal. Já adianto pra vocês que o Silco não é um carregador na minha opinião e sim uma peça suporte assim que manipula o seu time pra fazer jogar de acordo com ele, certo? Meio que uma marionete, digamos assim, certo? Essas são as sinergias novas que nós temos nesse set 6.5. Beleza, galera? Bom, galera, agora que a gente já falou sobre uma introdução a gente já falou dos itens que saíram das sinergias também que entraram também saíram, né? Vamos falar um pouquinho sobre os campeões novos que na verdade são 20 se eu não me engano. Temos alguns campeões bem interessantes, tá? Vamos começar pela ordem de custos que eu acho que vai ser bem melhor, certo? Então a gente vai começar aqui falando primeiramente sobre o Brand ele é um costume ele é debonair e arcanista, certo? A habilidade dele é bem simples é bem parecido com o Brand atual que é o Brand atual, né? Que tinha no set anterior vocês entenderam? Ele dispara uma bola de fogo no inimigo mais próximo acendendo em chamas aí ele vai causar um dano mágico naquele inimigo e se esse inimigo já estiver em chamas ele vai receber um danos bônus adicional e também vai ser atordoado então ele é bem parecido com o Brand do LoL, né? Se ele soltar uma skill e eles conseguirem soltar outra no boneco ele vai causar um stunzinho na verdade ele não é muito parecido com o do set passado, né? Mas é que quando eu joguei com ele, parecia, tá? E lembra sempre que eu falei pra vocês que todos os campeões deboners têm um bônus VIP que é quando você encontra ele na forma escolhida digamos assim o bônus VIP basicamente o Brand dispara uma segunda bola de fogo no inimigo mais distante então se você conseguir um Brand VIP ele vai ter esse adicional na habilidade dele, certo? O Jarvan é um costume Hextech e Striker e a habilidade dele é bem comumzinha é bem aquele Jarvan que a gente está habituado ele arremessa a lança dele, né? o Standart vai ter um local próximo garantindo aos aliados velocidade de ataque por 5 segundos só que diferente daquele Jarvan que a gente está habituado ele era protetor e era isso que fazia ele tão quebrado então acho que esse aqui não vai ser um problema tão grande lembrando que ele faz parte dessa energia de Hextech, né? então ele vai ser um ótimo complemento pra composição uma outra peça que é Hextech também nós temos o Nocturne que é Hextech e Assassino já adianto pra vocês que vocês podem perceber que a gente tem duas peças Assassinos de costume que é o Nocturne e o Twitch Slow Hold vem forte bom, o que o Nocturne faz? ele é aquele Nocturne parecido com o do Máquina de Combate ele vai aterrorizar o alvo atordoando com o terror por 2, 3, 4 segundos e causando dano mágico durante a duração é igualzinho aquele Nocturne que era a Máquina do Combate uma pecinha bem simples de costume próximo campeão nós temos a Hextech de custo 2 que ela é transgressora e atiradora de elite nós teremos uma atiradora de elite que é transgressora agora e a habilidade dele é o vôlei dela, né? é o vôlei que ela vai disparar uma rajada de flechas de 5, 7, 9 centralizadas no alvo que ela está batendo como forma de dano físico por flecha e reduzindo também a velocidade de ataque do inimigo em 25% por 3 segundos achei uma peça muito legal, tá? eu achei ela bem interessante eu tô curioso pra ver se ela vai ter algum potencial como carregadora mas imagino que não imagino que ela vai ser um suporte pros atiradores de elite aí pra reduzir a velocidade de ataque do time oponente, certo? próximo campeão é o Cork ele é um Yordle e Cano Duplo lembrando que nós tivemos a retirada do Heimer se eu não me engano e assim, eu testei eu tentei fazer uma compa de Cork e Carry mas não rolou não, mano eu achei ele muito podre de qualquer forma o que ele faz é o ult dele ele dispara um míssil no alvo que explode no impacto causando 250, 300, 500 dano mágico para inimigos próximos, tá? eu não gostei dele não ele é uma peça bem simples não tem muito segredo aqui nesse caso, tá? mas de qualquer forma é isso ele é um Yordle e Cano Duplo também, certo? próximo campeão é a Rek'Sai custo 2 também mutante e striker lembrando que qual mutante que saiu mesmo? acho que era o mundo que também saiu saíram dois mutantes se eu não me engano e o Kog, verdade exatamente, o Kog a habilidade da Rek'Sai é a mordida dela certo? a Rek'Sai vai morder o alvo causando 175% do seu dano de ataque e roubando 30, 40, 60% da armadura e resistência mágica alvo lembrando que pela Rek'Sai ser striker ela já tem um dano de ataque adicional e então isso se energiza diretamente com a habilidade dela e a Rek'Sai pode muitas vezes ter o buff de mutante de executar que basicamente ela vai garantir uma eliminação só de usar ultimate quem jogou de Rek'Sai predadora sabe do que eu tô falando mas aqui nesse caso a habilidade da Rek'Sai é bem simples ela vai morder um alvo reduzir a resistência mágica e a armadura do alvo que ela mordeu certo? até agora esses campeões estão bem simplesinhos é que a gente tá no custo baixo certo? o próximo campeão é a Sejuani que ela é Hextech Enforcer e Brutamontes certo? ela é tripla sinergia a Sejuani tá muito forte se eu não me engano tem um outro campeão Enforcer que é custo 2 também que você consegue combar e Hextech não lembro agora mas tem um campeão que comba diretamente com a Sejuani a Sejuani o que ela faz? ela assinala o Bristol que é o porco dela pra avançar causando 300, 450, 750 de dano mágico e atordoando esse alvo depois disso ela vai ganhar uma armadura congelada garantindo armadura e resistência mágica por segundo então ela é uma peça que vai causar um controlezinho de grupo e também vai tankar um pouquinho certo? o que é mais importante aqui no caso dela é que ela é tripla sinergia e isso aqui vai fazer com que ela rode várias composições o próximo campeão é a Syndra que ela é galante intelectual então o que ela faz? é a Syndra passada gente eu odeio essa Syndra mas ela voltou o counter dos assassinos ela arremessa o inimigo mais perto ao mais distante causando 250, 350, 650 dano mágico a todos os inimigos próximos do impacto o alvo arremessado é atordoado ela tem o bônus de VIP também caso você consiga que a área do impacto vai ser maior e todos os inimigos afetados são jogados pra cima por 1.5 segundos parece muito forte mas eu não sei se você quer gastar o seu VIP num campeão suporte certo? então é uma coisa a se pensar também indo agora para os campeões de custo 3 nós temos o NAR que ele é Yordle Striker e Socialite certo? o NAR eu tava achando que ele ia ser bem interessante bem quebrado por ser custo 3 mas eu achei ele bem bosta no fim das contas o que acontece é que ele vira o Mega NAR pelo resto do combate depois que ele farma a mana só que ele não garante o Ultimate igual antes antes você podia deixar o NAR solo front line que ele conseguiu ultar e ele não vai ter o combo dele de empurrar todo mundo ele é bem diferente aqui nesse caso ele joga a rocha dele a habilidade de jogar a rocha até o inimigo mais distante causando dano baseado no AD dele de forma de dano físico a todos os inimigos que essa rocha atravessar então a rocha atravessa o Mega NAR tem o ataque corpo a corpo então ele vira melee e ele ganha vida adicional e o custo da sua habilidade é reduzido em 30 de mana então essa peça aqui tá longe de ser tanque certo? ela é uma peça que é pra bater mesmo vocês podem perceber que ela é até striker então provavelmente vai ser uma peça que você vai deixar na back line tá? eu falo que ele é bem bosta porque eu deixei ele na front line ajando que ele ia fazer algo mas aqui é evidente que ele vai ser uma peça pra jogar atrás provavelmente certo? próximo campeão é o Lucian ele é Hextech e cano duplo e ele tem o dash dele o que me deixa bem feliz ele me lembra bastante o Lucian cibernético só que daí aqui diferentemente nós não temos mais o buff vermelho que deixava o campeão insanamente quebrado certo? o Lucian ele vai avançar para longe do seu alvo e disparar 2, 3, 4 tiros nos alvos mais próximos causando dano mágico com certeza esse campeão aqui vai ter um potencial de carregador porque ele kaita muito provavelmente vai ter uma composição de slow roll pra Lucian quer dizer eu imagino né? bom próximo campeão é a Morgana custo 3 transgressora e encantadora é um campeão mais numa vertente de suporte ela tem o ultimate dela certo? ela vai ganhar um escudo todos os inimigos em até 2 hex de distância então ela vai causar dano mágico por segundo enquanto esse escudo persistir se o tempo do escudo acabar sem ser quebrado todos os alvos vão ser atordoados igualzinho funciona o ultimate da da Morgana mesmo né? não é igualzinho na verdade né? porque a Morgana terminou de anyway mas tem esse ponto se o tempo do escudo acabar sem ser quebrado todos os alvos vão ser atordoados se esse escudo quebrar ela não vai atordoar mas ela vai receber 50 de mana de volta eu imagino que a Morgana vai ser uma peça de linha de frente lembrando sempre que essas peças eram muito quebradas com o Anjo Guardião e agora nós não temos mais o Anjo Guardião e isso deve impactar diretamente em como o jogo vai funcionar eu tô bem curioso pra ver como que vai funcionar sem o Anjo Guardião em muitos campeões próximo campeão é a Senna custo 3 socialite encantadora o Lucien e a Senna não tem sinergias parecidas eu achei isso bem sei lá estranho no mínimo e o que ela faz é disparar um raio na direção do seu alvo causando 175% do seu dano de ataque como dano físico a todos os inimigos atingidos pra cada inimigo atingido ela cura o aliado com menos vida em 50% do dano causado mais 100 150, 200 eu tô bem curioso porque ela parece ter uma vertente um pouco de suporte mas um pouco de carregador também seria muito legal se enrolasse uma composição de Senna Carry porque eu acho ela um campeão muito, muito, muito legal no LoL o próximo campeão é o Trindamere que ele é King Tech e desafiante o Trindamere ele tem o giro dele ele vai girar avançando em linha na maior quantidade de inimigos ou seja é o mesmo Trindamere que a gente tinha no set 4 ou 4.5 não lembro é 4.5 na verdade causando 150% do seu dano de ataque aos inimigos no caminho além disso ele vai carregar seus próximos 3 ataques para causarem um dano adicional de 50% eu joguei uma partida com o Narcast que ele meteu um Trindamere 3 slow roll que foi muito forte eu imagino que ele esteja bem imbalanceado pelo menos do servidor de testes mas ele tá bem forte tá bem interessante esse campeão principalmente por causa das sinergias dele que são muito boas pra ele certo? bom esses foram os campeões de custo 3 vamos agora falar dos campeões de custo 4 primeiramente nós temos a Ari que ela é transgressora e arcanista certo? o que a Ari faz? ela arremessa o orb em uma linha causando 175, 225, 400 de dano mágico a todos os inimigos que ela atravessar na ida e na volta ela joga a orb dela basicamente a Ari dispara 1, 1, 2 orbs adicionais pra cada vez que ela conjurou sua habilidade nesse combate ela é um campeão de snowball basicamente que você quer que ela caste muitas vezes durante a luta eu adoro campeões assim que tem um dano ilimitado digamos assim quanto mais dura mais forte o campeão fica e realmente chega uma hora que ela começa a pegar o mapa inteiro sabe? então ela é um pouco parecida com o do LOL mas ela vai se divergindo conforme vai passando o tempo, certo? e com certeza vem um campeão aí pra ser um carregador pra ter um campeão de arcanista aí que realmente seja interessante, né? tchau Lux vaza próximo campeão é o Alistar que ele é um custo 4 Hextech e Colosso que nem falei pra vocês anteriormente ele tem um combo fofo o Alistar avança através do time inimigo causando dano mágico arremessando ao alto e atordoando por x segundos o Alistar também provoca os inimigos próximos quando eu joguei a inteligência artificial dele tava bem burra, tá? ele lutava no nada várias vezes eu espero que eles melhorem isso um pouquinho porque ele tem tudo pra ser um campeão muito forte principalmente por conta das sinergias dele, certo? próximo campeão é o Draven que ele é um debonero galante e desafiante o Draven é aquilo de sempre, né? ele gira o machadão dele fortalecendo o próximo ataque pra causar 140, 150, 400 o seu dano de ataque mais um dano físico extra depois que ele acertar o alvo seu machado volta pra posição adicional se o Draven pegar ele vai fortalecer o machado novamente e o Draven pode ter dois machados girando ao mesmo tempo o Draven ele tem uma passiva que ignora 50% da armadura do alvo ou quebra alguma coisa assim ele tem um potencial de quebrar a armadura do alvo e ele tem um VIP bônus que o Draven ganha alcance infinito e ignora 30% da armadura do alvo então assim o Draven sim é uma peça interessante de você ter VIP eu imagino que os VIPs vão ser mais pros carregadores das vertentes dos galantes certo? próximo campeão é a Irelia que ela é striker e sucateira que a Irelia é aquela Irelia do set 3 de cibernéticos ela tem a mesma habilidade que eu achava muito massa eu já adianto que a Irelia vai ser forte porque a Irelia infiltrator na época era muito quebrada o que ela faz é avançar no alvo golpeando por 180% do seu dano de ataque mais um dano físico extra se ela conseguir o abate ela vai reduzir sua habilidade no alvo com menor vida então ela quer que fique executando alvos na habilidade pra ela ficar recastando que nem maluca certo? então ela é um campeão muito legal mas que precisa de dano bruto na época quando ela tinha na composição de cibernética ela precisava do último sussurro e tem de dano como gumi e assim por diante e aqui não deve ser diferente certo? o próximo campeão é o Kha'Zix que ele é um mutante assassino e o Kha'Zix salta no inimigo com menor vida golpeando por por 70 175 175 200% do seu dano de ataque mais um dano físico adicional ele aumenta a mana máxima do alvo em 50% até a próxima consideração eu não sei se esse campeão vai ter aqui um potencial de ser carregador tá? porque ele não tem nenhum potencial de recast eu não sei velho tipo só eu não lembro a mana dele pra ser sincero é porque ele fica sempre saltando no inimigo com menor vida então se ele ficar garantindo recast toda hora talvez ele seja um carregador interessante assim bom ele é um custo 4 mutante assassino ele tem que ser carregador se ele não tiver na época eles vão ter que empufar até que um ponto esteja certo? de qualquer forma esse aí é o casicão mutante assassino que vem pra substituir o Dr. Mundo vamos pro próximo campeão de custo 4 que é a Sivir certo? ela é hackstacker e striker e o que ela faz é que pelos próximos 5 segundos a Sivir ganha bônus de velocidade de ataque só a Sivir certo? não é o time inteiro então assim não é tão parecido quanto o ultimate dela e seus ataques vão ricochetear em até 4, 5, 9 vezes causando 60% do seu dano de ataque a inimigos atingidos parece um campeão assim feito, desenhado pra ser carregadora certo? porque ela ganha velocidade de ataque só pra ela ela dá dano em área bate no time inteiro ela tem a sinergia de striker então ela já tem dano de ataque adicional com certeza a Sivir vem aí pra ser um carregador muito forte certo? próximo campeão é a Vay e a Vay ela é muito legal eu joguei com a Vay ela é enforcer ela é rival da Jinx e ela também é brutamontis o que a Vay faz? ela ganha um escudo de 300, 400, 900 e causa dano mágico a seu alvo e os inimigos atrás dele isso na primeira conjuração do ultimate quando chega na segunda conjuração ela também vai avançar até o seu alvo e na terceira conjuração ela joga o seu alvo para o ar e depois derruba e de volta pro chão causando 350, 500 mil de dano em um circo ao redor do alvo então eu quero que vocês imaginem que a Vay é basicamente ela jogando LOL a Vay chega ela ganha um escudo perdão, não ganha um escudo mas ela dá um soco depois ela dá um dash depois ela vai voltar o oponente jogar pra cima jogar pra baixo então ela realmente basicamente é uma junção de todas as habilidades dela digamos assim ela é um campeão muito interessante eu não sei se vai ter uma composição com ela carregadora por conta das sinergias dela que não são tão boas assim pra ser carregadora mas ela com certeza é um campeão que vai entrar em muitas composições como uma peça que quebra muito o time oponente certo? agora sim falando dos campeões mais hypados digamos assim nós temos a Renata a Zeri e também o Silco certo? lembrando que o Urgot está fora então sai fora Urgot aqui tem um barão quentec novo na cidade graças a Deus eu odiava essa festa Urgot já vai tarde beleza? nós temos a Renata na verdade eu não sei se ela tem potencial pra ser carregadora mas eu garanto pra vocês que ela tem potencial pra ser muito quebrada tá? a Renata Glask na verdade pra ser mais preciso mais formal ela libera uma onda de toxinas em direção ao maior grupo de inimigos próximos envenenando cada um pego no caminho por 15 segundos esses inimigos que forem envenenados vão ter a velocidade de ataque reduzida em 25% e vão receber dano mágico por segundo como se fosse uma forma de veneno de poison e um detalhe bem interessante é que esse veneno pode acumular então quanto mais você castar melhor vai ser certo? então isso é bem interessante no que eu testei ela não tinha muito potencial pra ser carregadora eu posso estar errado mas é que assim o dano base dela já era muito alto sabe? e quando você colocava item nela não melhorava tanto assim então ela por si só só de você colocar no campo já dava muito dano e valia mais a pena você colocar itens em outros campeões mas lembrando que isso pode sempre mudar eu posso estar errado também muito cedo pra dizer ela é bem legal ela é bem interessante ela vai rodar em muitas composições isso eu consigo garantir pra vocês certo? o próximo campeão é a Zeri ela é um campeão pra quem não sabe do jogo no LoL ela é um campeão que não dá muito dano na verdade mas ela bate muito rápido ela tem muita mobilidade certo? e o que ela faz? ela primeiramente tem uma passiva onde os ataques básicos da Zeri disparam 5, 5, 30 balas na direção do inimigo cada uma causando 16% de dano de ataque mais um dano mágico adicional pra primeira unidade atingida essa é a passiva da Zeri ela tem uma habilidade que ela carrega a si com 6 de eletricidade enquanto ela tá eletrificada ela vai conseguir mirar no inimigo mais distante ou seja, ela tem uma forma de target inteligente aí seus ataques agora penetram todos no caminho e ela avança a cada disparo ela tem um bônus de VIP porque ela é o debonair certo? então caso você consiga um campeão com 5 debonair VIP no caso quando Zeri ela é escolhida como VIP pelo seu shopping a sua nova elétrica tem o alcance dobrado a Zeri é um campeão muito legal tá? só de você colocá-la no campo você tá ligado já que ela é muito massa ela é um campeão de muita mobilidade que ela fica baixando o tempo inteiro e ela fica caetando o time oponente o tempo todo, certo? então isso é muito legal independente dela ser quebrada ou não ela foi uma ótima aquisição pro TFT porque ela realmente assim, é aqueles campeões que dá gosto de assistir sabe? campeões tipo Akali sei lá, pelo menos eu eu acho Akali muito massa o conceito dela de sair da chama espancando geral bom, essa é a Zeri, certo? ela é um campeão muito da hora pelo menos eu gostei bastante próximo campeão é o Silco próximo e último na verdade, né? é o Silco que é o chefão digamos assim da série Arkane pra quem não assistiu eu recomendo que assista porque é muito boa o Silco ele aplica uma injeção instável em um aliado com a menor porcentagem de vida garantindo a ele 100% da sua vida adicional velocidade de ataque adicional e imunidade a controle de grupos por 8 segundos quando esse efeito insanamente poderoso for expirado essa poção vai acabar causando que a unidade instável morra e exploda causando dano mágico aos inimigos próximos certo? além da habilidade dele ele tem a passiva de Mastermind que nem eu já tinha falado anteriormente onde ele pega as duas peças na frente dele e usa elas como marionete digamos assim acho que é um pouquinho desse conceito porque ele controla a galera e ele vai aumentar a mana máxima dessas peças em 40% e vocês podem perceber aqui que o Silco tem uma propriedade muito de suporte ele buffa um aliado que tá prestes a morrer e do nada esse aliado vira um titã ele dá mana pra duas peças na frente dele e o AP Scale dele no caso só aumenta o dano da explosão então você não pode buildar um Silco com um AP porque vai demorar muito você não vai aumentar a velocidade de ataque você não vai aumentar a vida adicional você vai aumentar o dano da explosão então tipo você vai sei lá gastar 3 itens pra sua peça dar dano depois de sei lá 15 segundos 10 segundos não sei quanto tempo demora mas a mana do Silco é muito alta então o Silco foi desenhado pra ser um campeão de suporte que faz muita coisa sem itens pelo menos na minha opinião talvez no máximo uma Shojin pra garantir que ele vai dar vários ultimates algo do tipo lembrando sempre que o Silco faz parte comunica diretamente com o intelectual então ele tem Mastermind que também dá mana de forma geral pro time inteiro ele é um campeão bem interessante apesar de tudo pra ser sincero eu achei o design dele meio feio meio fora do LOL deve ser porque ele realmente não tá no universo do LOL então eu não tô acostumado mas de qualquer forma ele é um campeão muito interessante eu tenho medo dele ser um pouco quebrado porque se vocês forem ver ele pega o aliado que tá com menor porcentagem de vida garantindo 100% da vida adicional então ele basicamente ressuscita a peça que tá morrendo e ela volta como um titã com velocidade de ataque adicional em controle de grupo também certo? então isso aqui é realmente meio bizarro digamos assim bom galera esses foram todos os campeões mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte da mecânica do set onde nós temos muitos aprimoramentos novos que nem eu falei cerca de 80 não vou falar dos 80 vou focar apenas nos mais interessantes digamos assim bom galera vamos falar agora sobre os aprimoramentos não precisa nem mencionar mas vou falar de qualquer forma que alguns aprimoramentos vão embora como por exemplo a corporação dos acadêmicos coroa dos acadêmicos noite dos estudos que falava diretamente com acadêmicos todos os aprimoramentos de imperiais e os aprimoramentos de protetores também certo? nós temos muitos aprimoramentos novos no jogo na verdade nem eu vi todos assim eu separei não eu estou com a lista aqui de todos e eu vou falar de alguns que eu achar mais interessantes começando por exemplo por um prata que é muito interessante parece bastante para quem jogou Hearthstone com uma carta Hearthstone que é o Recombulator nem sei como vai estar traduzindo isso mas enfim o que acontece campeões depois do seu tabuleiro de forma permanente se transforma em um campeão que custa um a mais então assim se você tem campeões de custo 2 todos os campeões vão se transformar em campeões de custo 3 por exemplo ganhe 3 removedores magnéticos além disso certo? tem um plusinho e tem um comentário que ele fala pô isso faz eu me sentir que se eu conseguir pivotar e vencer com as novas unidades eu vou ser um gênio mas se eu for de oitava eu posso pôr a culpa no RNG por exemplo é um argumento bem for fun digamos assim e que como certeza vai ser muito quebrado se você conseguir usar direito sei lá porque eu não lembro agora mas se você conseguir tirar as peças do seu campo e pegar esse aprimoramento no intervalo vai ser totalmente quebrado eu acho que isso não vai ser possível sabe? tipo cara eu não sei na real isso parece ser bem possível ah não sei mano vou deixar pra descobrir depois mas de qualquer forma vamos supor que você não consegue fazer isso tá? porque senão seria muito quebrado você coloca 3 peças no campo só e usa isso seria insanamente quebrado certo? de qualquer forma é um aprimoramento aí mais for fun que com certeza vai fazer a gente tiltar bastante né? bom vamos falar primeiramente sobre os aprimoramentos de prata depois de ouro depois dos prismáticos certo? lembrando que tem 80 eu não vou focar em todos mas vou dar uma lida em algum certo? nós temos muitos aprimoramentos de buffs de status como por exemplo suas unidades nos campos as duas fileiras de trás recebem 20% de velocidade de ataque as duas fileiras de trás recebem armadura e resistência mágica as duas fileiras da frente recebem poder de habilidade que seria um knife edge né? só que de poder de habilidade certo? eles já falaram várias vezes que nesse set eles esperam que você tenha mais aprimoramentos de forma singular então muitos aprimoramentos são realmente assim bem inovadores digamos assim e vai dar bastante um set de diversidade se vocês achavam que o set 6 era bem diverso em termos de composição e tudo mais em torno dos aprimoramentos eu imagino que esse aqui vai acabar sendo muito mais por exemplo nós temos o aprimoramento triforce suas unidades de custo 3 recebem 233 de vida 3 de mana inicial 23% de velocidade de ataque então é um aprimoramento para você fazer uma composição em torno de custo 3 por exemplo certo? nós temos por exemplo aprimoramentos focados em sinergias né? campeões debonair recebem 25% menos de dano seu time conta como se tivesse um debonair adicional isso aí a gente sempre tem certo? por exemplo aprimoramentos dos strikers a cada 2 ataques os strikers vão ganhar 75% de chance crítico no seu próximo ataque e temos aprimoramentos assim bem interessantes também tá? esses aqui eu faço questão de ler que são primeiramente todas as unidades se beneficiam da sinergia de Kintech mas eles não contam como sendo peças de Kintech isso aqui é muito interessante tá? isso aqui vai fazer com que você tenha um gameplay flexível de outro nível e não serve só para Kintech todas as unidades se beneficiam da sinergia de desafiante mas eles não contam como sendo peças de desafiante então a gente vai ter essa versão aí de ter uma de certa forma a sinergia num caráter global digamos assim que na teoria me parece bem quebrado tá? e por fim só para terminar vou falar aqui de uns outros aprimoramentos como por exemplo Keepers para quem jogou de Patronos não sei se vocês lembram é basicamente um aprimoramento de Patronos no início do combate suas unidades dão aos aliados adjacentes um escudo de 125 de HP por segundo então vai ser aquele famoso a composição de você construir um bolinho ou então o aprimoramento quando as unidades recebem um dano crítico elas causam 100 de dano mágico a inimigos próximos eu posso ficar aqui para sempre falando dos aprimoramentos mas esses de prata nem são os mais legais certo? mas eu acho que deu para vocês perceberem que de certa forma isso aqui já serve para vocês perceberem que vai mudar muito do jogo vai ser bem diverso e está bem diferente dos aprimoramentos dos 7.6 para esse 7 agora que está entrando 7.6.5 beleza? bom começando agora sobre os aprimoramentos de ouro né que são os intermediários digamos assim nós temos alguns interessantes primeiramente nós temos aprimoramentos de como que eu posso dizer de recurso esses aprimoramentos tem em todos os níveis no de prata mesmo tem mas no de ouro também que você só que vai escalando né logicamente onde por exemplo tem um aprimoramento que você recebe 2 orbs azuis e 1 cinza ou você recebe 2 campeões 2 estrelas de custo 2 aleatórios ganhe 3 campeões de custo 4 aleatórios eu espero que isso aqui não possa aparecer como primeiro aprimoramento ou talvez apareça mas vai ser muito quebrado porque tipo pô 3 campeões de custo 4 no 1 4 sei lá parece meio quebrado ganhe 3 componentes de itens aleatórios e assim por diante vamos falar agora dos interessantes mesmo a gente tem um aqui que não tem como não falar que é o future sight que é a visão futura né visão do futuro algo assim que basicamente o que faz galera me parece muito quebrado já adianto pra vocês tá basicamente você vai saber contra quem você vai lutar na próxima rodada você sempre sabe quem é o seu oponente mas tem um detalhe você vai receber uma zéfiro o que faz com que o seu posicionamento seja muito importante a partir do momento que você sabe quem você vai enfrentar você consegue colocar a zéfiro exatamente no oponente esse aprimoramento parece bem interessante porque além de tudo você recebe um item a mais sem considerar isso e a zéfiro não é um item ruim de forma alguma eu só imagino pra quem faz live que talvez não seja tão interessante porque consegue fazer o efeito reverso você sempre sabe quando você vai cair contra o cara que tá estrimando né mas de qualquer forma faz parte vai nós temos outros aprimoramentos como por exemplo o Dueled Lotus que o dano mágico das habilidades das suas unidades passam a poder ser críticos então você não precisa ter uma sinergia de assassino você não precisa de manopla então basicamente é isso suas habilidades a partir desse momento começam a poder critar eu não imagino como esses aprimoramentos vão ser utilizados ainda lembra sempre que eu falei pra vocês que o jogo vai ser bem diverso a partir de agora então eu tô bem curioso acho que a minha maior expectativa tá nem nas sinergias nem nas peças mas sim nos aprimoramentos com certeza porque nós temos aprimoramentos bem diferentes certo um outro aprimoramento que a gente tem é por exemplo nós tínhamos antes aquele Woodland de alguma coisa que você fazia um clone do campeão com mais vida agora nós temos o Woodland Trinket que no início do combate o campeão que tem a maior attack speed cria uma cópia de si com 400 de vida sem os itens então basicamente você vai ter dois carregadores digamos assim só que o fato de você sumorar essa cópia sem itens me faz parecer que é um aprimoramento muito ruim porque imagina assim pô tu tem um Aphelios sei lá vamos supor no set do Aphelios se eu tenho um Aphelios lá e tu cria uma cópia desse outro Aphelios ele não vai fazer muito por você sei lá na minha cabeça não mas com certeza pra aprimoramento de early game pra começo de jogo vai ser muito forte mas pro late game me parece não fazer muito nós temos outros interessantes como por exemplo Verdant Veil pra quem jogou sets anteriores nós tínhamos uma sinergia de Verdant né onde você tinha aliados imunes a controle de grupo e aqui vai ser mais ou menos nessa pegada suas unidades são imunes a controle de grupo durante os primeiros 10 segundos de combate basicamente seu time inteiro recebe uma bandana de mercúrio e esse aprimoramento sim me parece totalmente quebrado principalmente no late game certo? outros aprimoramentos diferentes nós temos aprimoramentos focados em sinergias só que meio que diferentes não é tipo assim ah recebe um Yordon a mais vamos lá Yordas livres vindos de portais na verdade tem 35% de chance de trazerem um componente de item com eles além disso você recebe uma Lulu pô isso aqui parece muito quebrado tu já tem recurso adicional dos Yordas tu vai receber uma Lulu já recebe dois de gold e além disso tu tem 35% de chance de receber um componente todo round pô sei lá velho eu não consigo enxergar esse aprimoramento como não insanamente quebrado certo? só que tu precisa ter Yordon em campo né esse é o ponto negativo digamos assim outros aprimoramentos interessantes como por exemplo quando um aliado morre eles doam o efeito de VIP da sinergia de debonair dos galantes 40% da sua vida máxima para o resto do combate certo? então quando um aliado morrer eles vão doar ao VIP 40% da sua vida máxima para o resto do combate então vocês estão percebendo que nós temos aprimoramentos focados em sinergias mas não é simplesmente ah recebe tal peça não eles fazem um efeito adicional bem diferente com o que faz com o que você tem é que pensar para jogar em volta disso certo? então essas coisas são bem legais são bem interessantes dos aprimoramentos acho que de diverso mesmo nós temos esses nós temos aqueles aprimoramentos que eu falei anteriormente que escalam de acordo com o nível de aprimoramento que você tem então aqueles que eu falei que você recebe velocidade de ataque nas suas fileiras de trás vai ter aqui também só que vai ter nível 2 ou seja mais velocidade de ataque mesma coisa para mais armadura mais resistência mágica e assim por diante então nós temos muitos aprimoramentos também que são escalados digamos assim mas também temos muitos aprimoramentos exclusivos chegada a hora vamos falar sobre os mais interessantes digamos assim os que realmente impactam que são muito diferentes que são os aprimoramentos prismáticos certo? que são os aprimoramentos mais divertidos digamos assim apesar de eu passar muita raiva com eles competitivamente falando eles não são saudáveis mas para visão casual eles são muito interessantes nós temos alguns diferentes lembra daquele que eu falei que vocês podem enfrentar vocês sabem quem você vai enfrentar e ganhar uma Zephyro? aqui nós temos um mesmo aprimoramento só que escalável em vez de você ganhar uma Zephyro você ganha uma Zephyro Radiante eu não sei se vocês lembram o que a Zephyro Radiante faz para quem jogou 7.5 com certeza lembra mas basicamente você levanta a peça do cara por tempo infinito digamos assim é muito tempo eu nem sei dizer quantos segundos que fica de fora mas é no mínimo um efeito duplicado da Zephyro e você saber quem você vai enfrentar e conseguir levantar esse time do oponente é no mínimo tiltante se eu tomar uma Zephyro porque o cara sabia que ia cair contra mim eu vou ficar maluco tá ligado? de qualquer forma eles decidiram implementar os itens radiantes em formas de aprimoramento certo? além disso eles estão isso eu acho muito legal de algomens de aprimoramentos eles estão trazendo coisas dos sets anteriores para cá e os aprimoramentos dão essa abertura nós tínhamos os ovos dos dracônicos eles vão estar aqui de volta presente nós temos um aprimoramento chamado o ovo dourado que você ganha um ovo dourado massivo que ele vai chocar depois de 5 turnos e dá uma recompensa gigantesca nós não temos essa recompensa anunciada mas imagina você pegar um aprimoramento onde você joga sem esse aprimoramento por 5 rounds e depois tu recebe ele no mínimo vai vir muita coisa boa tá ligado? então assim é bem interessante digamos assim nós temos outros aprimoramentos como por exemplo o Tiny Titans que seriam os titãs nanique os titãs pequenos onde seu estrategista se cura em 35 de vida fica grandão e agora sua vida máxima pode ser 135 então para quem jogou as galáxias basicamente só você recebe aquela galáxia onde você recebe vida adicional e você cura 35 de vida bruto então esse é um aprimoramento que serve para te salvar de muito jogo e muitas vezes tu vai receber um top 4 por causa disso certo? nós temos muitos outros aprimoramentos gente esses são os mais interessantes que eu consegui focar certo? temos outros aprimoramentos como por exemplo após você conjurar uma habilidade as unidades vão recuperar 20 de vida temos aprimoramentos de emblemas ainda assim mas esses foram os mais interessantes que eu consegui achar e eu não vou ficar me prolongando porque senão o vídeo vai realmente ficar muito longo mas esperem por aprimoramentos bem diversos e que vão se tornar o jogo muito mais flexível e para quem gosta disso com certeza vai aproveitar muito beleza? fica aí que eu tenho um último update para vocês para encerrar o vídeo que com certeza vai ser algo muito legal que vocês vão gostar bom galera por fim e para encerrar o vídeo graças a Deus eu estou muito feliz com essa notícia não vai ter mais gente perguntando qual o seu scout Tex? qual o seu aplicativo que você usa para saber quem você vai enfrentar? chega de meta TFT chega de Blitz GG finalmente eles decidiram implementar no jogo o scout agora você vai saber sem uso de aplicativos quem são os 3 oponentes possíveis de você enfrentar certo? isso aqui é um ótimo update para a qualidade de vida do jogo isso aqui está implementado no jogo de agora em diante então você não precisa mais de aplicativos secundários para saber quem são os 3 possíveis oponentes que você pode enfrentar talvez isso ainda não esteja nos servidores de teste mas com certeza vai estar presente para o live certo? então isso aqui é um update muito legal para a qualidade de vida do jogo eu fiquei bem feliz com isso aqui porque realmente muitas pessoas não tem conhecimento de tracker de aplicativos secundários pessoas do mobile saem prejudicadas com isso então é realmente muito bom que eles decidiram trazer isso aqui para o jogo já implementado certo? bom galera eu acho que com isso eu encerro a minha apresentação sobre o 7 6.5 eu espero que vocês tenham gostado eu espero que tenha trazido um pouco de ânimo para vocês que vocês estejam ansiosos pelo 7 6.5 temos campeões muito legais temos sinergias interessantes mas o meu hype mesmo vai ficar aí na parte dos aprimoramentos beleza? se vocês gostaram eu espero que vocês deixem o seu like se inscrevam no canal tamo junto até lá eu espero que vocês tenham gostado